O Papa Francisco recebeu nesta segunda-feira no Vaticano o imã Ahmed Altaieb da mesquita Al-Azhar do Cairo, a máxima autoridade do Islã sunita. A reunião foi na biblioteca privada do Palácio Apostólico. Segundo o Vaticano, o diálogo durou 30 minutos. Os líderes conversaram sobre temas como o compromisso das duas grandes religiões pela paz no mundo e a rejeição à violência e ao terrorismo. A reunião entre o chefe da Igreja Católica e o influente líder muçulmano é considerada histórica e encerra 10 anos de tensões entre a Santa Sé e a Universidade de Al-Azhar. O Papa argentino se despediu do líder religioso com um abraço e declarou que o encontro é uma mensagem por si só. Desta forma o Santo Padre quis abrir novamente o diálogo após a ruptura em 2006, depois das polêmicas declarações do Papa Bento XVI na Alemanha, que relacionou a violência ao Islã. Todos os muçulmanos em breve, no tempo do decreto dominical vão deixar de guardar sexta-feira. Pois o ecumenismo terminará no terrível decreto dominical. Para todos guardarem o domingo. O papado conseguirá uma parte dos muçulmanos para guardar o domingo através do ecumenismo e a outra parte os Estados Unidos conseguirá através da Terceira Guerra Mundial. Mas também muitos muçulmanos neste tempo se converterá a Jesus Cristo e passará a guardar o sábado bíblico. Atenção, ó, domingo é o falso sábado. Portanto, quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. A questão do sábado será o ponto controverso no grande final conflito em que o mundo inteiro há de ser envolvido. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Posto que ela seja a líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda a parte do mundo. A substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. Eventos finais página 134 Apoio 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 A CIDADE NO BRASIL